Beleza, nosso foco é a precisão e a concentração Peguei até o relógio aqui agora Porque esse vai ser de cair os orifícios das extremidades Então, nós vamos começar lateralmente Colocando o cotovelo e a mão no chão A perna de baixo fica dobrada, com o joelho dobrado E a perna de cima esticada Nosso objetivo vai ser apoiar o peso do corpo em cima do pé Toda essa perna de baixo Não no quadril, que o quadril vai sair do chão Em cima da mão e do cotovelo Vamos começar com o mais simples E vamos para o mais difícil Nós vamos fazer 20 segundos nessa posição Depois a gente vai fazer 20 segundos com a perna esticada Então, apoiou Pé, coxa, abdômen, cotovelo e mãos E mais uma vez, vamos focar no nosso pescoço Lembre que a gente quer fazer o que? A gente quer crescer A gente quer ganhar tamanho, quer ganhar espaço Sempre Subi o tronco e segura por 20 segundinhos Pode deixar a mão na cintura Deixa a mão lá em cima Deixa a mão no popô Onde vocês acharem Onde você achar interessante Segura Por um total de 20 segundinhos E respira fundo Cada respiração O corpo alonga O corpo estica O corpo ganha tamanho O corpo ganha espaço E desceu Quando desce É para descansar mesmo Para relaxar A gente tem que aprender a relaxar Depois do momento tenso Às vezes a gente tensiona E daí vai relaxar E relaxa assim Vai tomar um café Está assim Está tenso Então tem que aprender a relaxar Depois de um momento tenso Agora Nós vamos subir Da mesma forma que a gente fez antes Só que essa perna de baixo Ela vai lá para trás A gente vai ficar com as duas pernas esticadas Por um total de 20 segundos No 20 segundos Eu vou avisar A gente para Se quiser ficar mais Pode ficar mais Então Apoiamos a mãozinha na cintura Mão na cabeça Dede na boca Tanto faz Subimos o tronco E esticamos a perna de trás Um mínimo de 20 segundos E segura a posição Com o peito bem aberto Lembrando Pescoço solto Relaxado A gente está aqui para crescer Para ganhar espaço O peito bem aberto Deixa as pernas 1% dobradinhas Para não machucar o joelho Sempre mantendo as pernas crescendo O quadril crescendo Xixi barriga para dentro Deu 20 segundos Vamos até o 30 E respirando fundo Faz bastante força Aperta mais a barriga Fecha mais o centro Contrai mais o abdômen Lombar Peitoral E relaxou Uma salva de palmas Gostei Agora vamos fazer o contrário O contrário é a mesma coisa Agora Uma perna esticada Outra perna dobrada A perna vai por cima Mais ou menos da canela Certo? Não tem uma posição correta Tem a posição que vocês vão sentir Que tem mais força Tem menos força O importante É essa coluna aqui Está retinha Apoio o cotovelo Apoio a mão Mãozinha na cintura Dedinho na orelha Tanto faz E subimos Total de 20 segundos Enquanto respiramos fundo Segura a posição Imagina o seu corpo Crescendo e ganhando espaço Às vezes você vai ter dificuldade De ver se o corpo está reto O importante é você sentir Que os músculos estão contraindo E 3 2 1 Relaxou Muito bom Sentiu o abdômen Sentiu o coxa Sentiu o braço Está valendo Respira fundo Agora a gente vai subir E esticar a perna de baixo 20 segundos Mas eu vou contar até 30 Vou avisar no 20 Vamos sempre no nosso limite Subimos E esticamos a perna de trás Lembrando sempre de manter as pernas 1% dobradas Força no glúteo Força no xixi Força na barriga Força no peitoral Deixa o pescoço solto Sem tensionar Nosso objetivo é ganhar espaço Ganhar tamanho Crescer Chegando nos 20 segundos Respira fundo Se quiser continuar Contínuo Aproveita esse momento Cresce a coluna Firma a perna Firma o abdômen Firma o braço Fecha mais o centro Fecha mais o centro E 30 segundos Relaxou Descansa Filatiza A gente se vê por aqui Oferecimento Então tá Agora Nós vamos fazer a mesma posição Pode escolher fazer A gente vai fazer a prancha lateral No outro lado Que a gente começou Pode escolher fazer Com a perna Dobrada Pode escolher fazer Com a perna de baixo Esticada Ok? Só deixa o cotovelo Apoiado Então Esticamos a perna Nós vamos fazer Nós vamos fazer 10 repetições O movimento Passando a mão aqui Por baixo Da coluna Pescoço Alinhado Ou seja O pescoço vai estar olhando Por cima do braço E vai abrir O braço Para cima E olhando para frente Ok? Então subimos na prancha São 10 repetições Cada um Faz no teu nível Subimos o tronco Se quiser estica a perna Estica o braço Para o teto Mantendo o braço firme Desce esse braço Por baixo do subacão Olhando sempre Na linha por cima do braço Deixa os pés firmes E sobe de volta 10 repetições Enquanto respira fundo Esse movimento Ele é bonito Ele é elegante Ele é um movimento Que faz o teu corpo Fortalecer Ao mesmo tempo Que ele ganha espaço Então sinta isso Como se estivesse Desosqueando a tampinha De um refrigerante Preferência sem açúcar Preferência Que não seja refrigerante também Bom, acho que não tem Não tem nada que você Desosqueia Que faça Que não tenha frio Água com gás Pode ser Água com gás 10 repetições Sempre devagar Começou a cansar Começou a pegar o exercício Faça mais devagar Faça mais tranquila Faça mais gostoso Faça mais concentrado Prestando atenção nos detalhes Pé está bem apoiado O abdômen está fazendo força Estamos respirando profundamente A gente está olhando por cima Do braço E mais um pouquinho de tempo Relaxou Descansa Muito bom Comemora Porque esse exercício Não é fácil Quando terminar Relaxa teu corpo Sinta a diferença Dá uma cutucada No abdômen Fala para ele Ó amigo Tem um pouquinho mais Aguenta firme Tá Sei que está difícil Mas vamos continuar Nós temos um sonho Nós temos um propósito Nós temos um objetivo Tudo bem Tudo tranquilo Tá vivo Não vai poder responder Vamos lá Próximo lado Agora Começa com a perna dobrada Deixa a mão bem apoiada Pé bem apoiado Perna bem apoiada Coluna retinha Mãozinha na cintura Subimos o tronco Esticamos a perna de baixo Se precisar Alinha o teu corpo Deixa o cotovelo Bem embaixo dos ombros Deixa os dois pés bem apoiados Esticou o braço E começa Dez repetições Gira só o tronco A perna fica bem apoiada Olhando por cima do braço E volta devagar Esticando o braço Lá para o teto Dez repetições Respirando fundo Puxa o ar descendo E solta o ar subindo Aproveita para sentir Como é que teu ombro Se comporta durante o movimento Para ver se teu braço Ele fica tenso Se ele fica solto A gente só quer tenso Os músculos posturais Quem está segurando A tua postura no lugar Então respira fundo Começou a ficar tenso Começou a ficar difícil Começou a queimar Faz mais devagar Faz mais devagar Para o teu corpo entender Começou a pegar Você se acalme Você relaxa Que quem manda Nesse pedacinho de picanha De carne moída Especial De primeira aqui Sou eu Nesse pedacinho De coxa de frango Orgânico Sem agrotóxico Sou eu Então mais um pouquinho De tempo Para fazer bem Tranquilinho São dez repetições Bem gostoso Aproveita Se divirta E relaxou Aí Compensamos a lombar E relaxa Trinta segundinhos E vamos para a próxima fase E vamos para a próxima fase